Nossa, cadê o Davi? Cadê o Davi? Cadê o Davi? Cadê o Davi? Eu vou acabar com vocês, brinquem mágicos! E agora com esse novo brinquem mágico vai ser muito fácil de acabar com eles 1 2 3 3 3 3 4 5 Gente, eu já entendi Eu acho que eu vou levar um de vocês Eu acho que não precisa Tchau Meu Deus, o que foi que ele ia? O Davi ia levar a sobrinha aqui, eu tava te procurando Eu fui ali conversar com o Rogue, com o Pikachu E achei agora você Meu Deus, você conseguiu derrotar ele? Sim, ele já foi Meu Deus Gente, o que foi que ele ia fazer? Vamos lá pra fala O Davi Marcel foi fazer um negocinho E ele já volta E eu encontrei essa borracha em uma caverna E ela transforma Se eu jogar, eu vou aparecer ali E antes de eu jogar essa pedra Eu vou explicar porque eu tenho um colar verde Porque quando eu uso o poder de fogo Sai um fogo verde Aí o meu colar fica verde Entendeu? Gente, agora eu vou jogar essa pedra Gente, eu consegui se transportar Eu tava ali e fui parar aqui Onde a pedra foi jogada Ai Davi, eu achei essa pedra que transa na porta Meu Deus, que legal Ih, o Davi Inverso Davi Inverso Nós vamos acabar com você Com o meu poder de transportar E o meu poder de fogo E com o meu poder de água Com a pedra com a areia também Ele vai acabar com você Eu que vou acabar com vocês Sendo bem que é mais costumoso Ih Agora, eu quero essa pedra Ah Não Davi Inverso Você nunca vai conseguir ficar com essa pedra Vai lá Você nunca vai acabar comigo, Davi A gente vai acabar com você, Davi Inverso Vamos Ai Conseguimos A pedra de transportar Vamos É Agora, vamos assistir alguma coisa Brincar Alguma coisa Sim Já que acabou já com os vilões Sim Então, gente Até o próximo episódio de Tu tá dando brinquedos mágicos Tchau